Fala, aqueles alunos, tudo bem? Aqui é o professor Fábio e eu vim falar sobre o poder da torre na sétima. Eu não ia dar esse exemplo, tá? Eu já tinha dado dois e falei, vou passar o próximo tema e tal. Mas, cara, esse exemplo, quando eu vi, ele é simples, mas ele mostra o poder da torre na sétima. Então, eu tinha que trazer esse exemplo pra vocês. O mais que o vídeo seja curto, tá? Mas, cara, vocês tinham que ver esse exemplo. É um único exemplo só hoje, mas é fundamental pra vocês verem o poder dela e o que vocês podem fazer, tá? No final das contas, se eu te disser que nessa situação que parece absurda pras brancas, né? Que não tem peão nenhum. Estão na iminência de tomar uma promoção do peão. Outro peão vindo. Outro peão vindo. Outro peão vindo. Outro peão vindo. Meu Deus, é muito peão, tá? Protegido pelo cavalo e pro torre. Cara, assim, tá ferradaço, mas a gente vai achar uma solução, né? Joga as brancas e acha uma solução. No final das contas, vai sobrar só as peças que eu tô pintando. As peças vão sobrar só isso. O resto tudo embora. Como? Como? E se pá, você dá até mate se o cara demore. De 5 a 20 minutos. Você deve ter despausado o vídeo. E parabéns, se você viu. Torre de G7 pra H8. Pra H7, desculpa. Atacando o rei em H8. Única casa que eu li obrigada é G7. E aí você pega a torre de F7. E coloca em G7. Tá vendo? Essas casas agora estão bloqueadas. O rei obrigada ir pra F8. A torre de G7 agora captura o peão de D de dado 7. Ameaçando o mate com torre em H8. Ele é obrigado a voltar. Porque se ele não voltar, é cheque mate. Perfeito. Você volta e dá o cheque de novo. Pra montar a situação. Fábio, ele volta. Capturei. Ele vai voltar, Fábio. Você volta e dá o cheque de novo. Ah, mas vai ser repetição de jogado. Não, porque tá mudando a posição. A posição toda tá ficando diferente. Não tem mais aqueles peões. Tá? Como que é repetição de jogado? Tem a mesma posição. A mesma foto. Não é a mesma foto. Então ele vai sair. Isso que me ocorre agora nesse pensamento. Poderiam pensar isso. Cheque. Não é a mesma foto. Diferenciou a foto. Tem coisa faltando na foto. Ele sai. E agora vem o lance magnífico. Capturou o cavalo. Se ele volta, captura a torre. Se ele captura... Captura a torre. Se ele avança... Mate. Então, assim... Ficou muito ruim. Na hora que ele capturar a sua torre... Cara... Lembra que eu falei? Ele vai promover. Lembra que eu falei que ia sobrar só isso? Viu? Avisei. Avisei pra vocês. Sobrar só isso. Viu o poder das torres na sétima? É incrível, cara. Não tem como. Elas na sétima, elas ficam muito fortes. Toma cuidado com isso. Se o seu adversário tiver... Se você tiver a oportunidade de plantar a sua na sétima, vai dar ruim pro cara. Mas saiba usar ela lá, porque senão você perde ela, tá? É muito forte. Bom, se você gostou, deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreve. Deixa um like. Ativa as suas notificações pra receber mais vídeos. Comenta. Se você já é inscrito e não tá com as notificações, cara, ativadas, ativa, cara. Ativa o sininho. Vai gostar? Bom, vai ter mais vídeos. Compartilhem. Mane pros grupos. Traz mais gente pra cá. Vamos bater? Vamos bater uma meta? Eu quero ir pra 600. Me ajuda? Bom. No link da descrição tem um Instagram, meu profissional. Vocês podem conversar lá comigo. Trocar ideias. E falar mais sobre xadrez. Ou se quiser alguma coisa sobre xadrez, a gente pode negociar. Até aqui na Itaria da Pan. Nossa patrocinadora e parceira do canal. Lá tem várias promoções de papelarias diferenciadas pra vocês. Tem o Instagram da Academia e da Fecherd. Instituições ótimas que vão ajudar você a ser professor, jogador, amante ou estudante de xadrez. E vocês vão gostar muito. E vai ser uma coisa fenomenal pra vocês. Uma outra visão de xadrez. Não só aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Campos do Itacazes. E sim no Brasil todo. Bom. Tem o site ches.com.jestempo. Onde eu jogo e pratico o meu tático. O litiás também. E no mais a mais, meus queridos alunos. Era essa a ideia que eu queria trazer pra vocês. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.